MUNDO SEM FIM Tem muito aquele espírito dos quadrinhos independentes ou quadrinhos adultos americanos, estadunidenses dos anos 80 Vai lembrar um metal hurlan, um metal pesado ou heavy metal nos Estados Unidos E tem, ou até um pouquinho de 2000 AD, mas eu acho que vai mais para metal hurlan É uma minissérie, enfim, como eu disse, em seis partes, que já foi publicada aqui no Brasil pela Editora Globo Eu lembro de ver essa história algumas vezes em cebos, mas eu nunca via a série completa E ela sempre chamou atenção pela, essa aqui é a capa principal, a capa do primeiro volume A que eu mais lembro E que lembra de um super-herói, mas não tem nada a ver Ainda bem que acho que na época que eu estava atrás de super-herói, só de super-herói Eu acabei não comprando E aqui a gente tem os desenhos do John Higgins Que traz esses experimentos de pintura e o tipo de arte que ele vai proporcionar Vai ter alguma influência do Bosch O pintor renascentista que tem essa caracterização do grotesco É um cenário sempre muito estranho É um cenário que causa estranhamento Barra um pouco no erotismo, quando vai mostrar as mulheres As poucas mulheres que aparecem Mas, em essência, o John Higgins está retratando um mundo bizarro Que causa desconforto O grande lance que ele quer causar é desconforto E vai sim lembrar essas referências que eu falei Em especial as derivações do metal Roland, Heavy Metal ou Metal Pesado Enfim, e aí bem, eu nunca comprei até que finalmente a Pipoca e Nanquim Trazendo essas várias histórias Várias publicações e publicações inéditas Acabou trazendo essa versão Como eu disse, a editora Globo tinha trazido aqui em versão de minissérie E depois, em 91 mesmo, e depois em 92 fez aqueles encalhernados Que a Globo adorava fazer Juntando e refilando as mesmas edições que tinham ido para a banca E não venderam, volta para a editora E aí eles colavam em uma... Fazer uma capa dura... Não, capa dura não Mas uma capa cartonada Juntando as seis edições Bem, a Pipoca e Nanquim traz depois de 90, são mais de 30 anos Nesse hiato, onde você encontrava até nas revistas em selos Mas o que que trata? O Jamie Delano, ele vai criar um cenário O Jamie Delano que vai ser, acho que uma das principais obras que ele vai ser conhecido Vai ser sobre o Hellblazer Mas ele está em Homem Animal também Nesse final, início dos anos 90 Ou a década de 90 em especial Mas ele vai criar um cenário Pós... Não diria nem pós-apocalíptico Que é um pós-pós-pós O mundo foi completamente destruído O mundo que a gente conhece Mas ele já se reergueu em uma nova organização E já se passou milhares de anos nessa nova organização Que é muito definida por uma divisão sexual Existem os homens Dominantes, divididos em várias castas E as mulheres Que nascem de vez em quando e são perseguidas E mais pra frente a gente vai descobrir que elas existem também Numa sociedade à parte Quase como Amazonas Numa divisão mesmo Da sociedade Essa perseguição Misógina Extremamente misógina Da sociedade principal Que a gente vai acompanhar Ela também mistura um pouco De uma certa ciência Uma ciência tão evoluída Que nem os próprios Humanos Homens A própria sociedade Entende mais como ciência O próprio mundo O planeta Terra Ele é uma mistura mais orgânica E se trata Inclusive de hospedeiros e tal E que existe uma geração espontânea Existe uma casta que toma conta justamente de trazer novos Fazer novas vidas E justamente porque você não tem como criar novas vidas da forma mais comum Que são homens e mulheres transando Bem Aí a gente vai acompanhar justamente Uma mulher que acaba nascendo Um broto Como é designado Mas que depois vai ser Chamada de rumor A partir do momento que ela consegue escapar Com a ajuda de um outro grupo de homens também Afinal A gente só tem homens nessa esfera E aí a história vai se desenvolver Com a perseguição dessa mulher Que vai encontrar um outro grupo de mulheres Que vai viver em um outro local dentro desse mesmo planeta E o desenvolvimento da perseguição Ela vai trazer justamente essa questão de uma sociedade Que se organiza de forma religiosa Em torno do culto ao completo masculino Contra De certa forma Uma outra sociedade que vive à parte E que criou A sua própria As suas próprias condições de vida E que são até Mais naturais Que os homens A sociedade humana Ou a sociedade dos homens Que nos é apresentada Deixa eu ver se eu consigo encontrar Aqui essa sociedade De mulheres Então a gente tem Até Não é um mundo carnal Como o mundo dos homens É um mundo mais natural Com plantas Como a gente conhece Embora Para sobreviver também Elas tenham a sua própria sociedade de castas E as suas submissões Elas submetem Um grupo de homens Que vão ser os reprodutores E a forma como elas se reproduzem É uma forma diferente Mas similar Criando essas duas Esses dois pilares De sobrevivência Dentro desse planeta Com o desenvolvimento da história O Jamie Delano Quer tentar trazer uma resolução Para essa guerra dos sexos Numa Num auge da junção Hermafrodita Da não existência do homem E da mulher Mas de uma outra Espécie Onde não existe Nenhum dos dois sexos E existe Apenas um Que pode ser Intercambiável É uma forma Na verdade Essa busca Pela 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 intersexualidade Pela Hermáforo Divindade Muito Muito covarde Na verdade A história Ela vai Levar Para um ponto Onde não existe Solução Nessa Eterna Luta Entre as Duas castas Sexuais Que a gente tem No nosso mundo Duas classes Sociais Ou classes Sexuais Que a gente tem No nosso mundo São os homens E as mulheres Definidos justamente Pela questão dos gametas Criando uma nova espécie Hermafrodita Onde funciona As duas Os dois sexos São funcionais Nessa Nessa nova Idealização Mas ela é justamente Eu acho que Covarde No ponto de que Será que realmente Não existe solução A gente Vê a submissão Das mulheres Numa sociedade Mais machista Misógina Que é a sociedade Que a gente vive Há milhares de anos Em diferentes sociedades Embora existam Sociedades mais Matriarcais A sociedade patriarcal É a Que mais prevalece Justamente Impondo sua violência E até Tirando Desumanizando As mulheres Em muitas Das situações Elas Será que não existe Um momento Onde a gente possa Pensar Em igualdade Precisa Ser a extinção Da Da própria Ração humana Espécie humana Dos próprios Sexos Para que um novo Uma nova Um novo ser vivo Possa progredir Eu tenho essa Crítica justamente Nesse No desenvolvimento Desse texto Outro problema Que eu vejo No mundo sem fim E isso aí É mais Um fruto Da sua própria Época É o Excesso De texto Existe Para criar Toda essa situação Contar sobre os dois mundos Sem desenvolver Exatamente Cada um Desses personagens É uma Verborragia muito grande Existe excessos Explicativos Sem que essas explicações Sejam Explicativas E essa Nas minhas Completas Redondâncias De Tentar Expressar Que existe um mundo em conflito Que o Jamie Delano Quer criar Para esse conflito Ser Bastante Ser compreensível Para o leitor Ele traz Elucubrações Bastante Psicológicas E até Romantizadas Poéticas Sobre um Um mundo Um mundo sem chance De sobrevivência Num conflito Que está chegando De uma forma épica A seu ápice De destruição Mútua Mas que se perde Nessa Tentativa De pontuar Diferenças Sem Necessariamente Conseguir Fazer diferenças Além Das Dos excessos É um Um texto Uma construção Que busca Pela poética Mas que Se perde Eu acho que Nas descrições Tornando A leitura Lenta A leitura Cansativa Para criar Personagens Diferentes Ao invés de Transformar Uma nova Uma construção De personagem Ele cria Personagens Mais rasos Mais arquetípicos Como o Irmão Osso E para pontuar A diferença Dele Dos outros Personagens Quase como se ele fosse Já uma nova Espécie Ou uma Casta De soldado Com uma diretriz De destruição Impossível De ser Retomada Impossível De ser Repensada Um ser Praticamente Acéfalo A partir do momento Que ele recebe A sua missão O Jamie Delano Cria Uma escrita Diferente Mas essa escrita Dificulta a leitura Sem necessariamente Criar uma personalidade O personagem O irmão Osso Ele é raso Ele é um soldado Com uma diretriz Básica Que ele vai levar As últimas Consequências Então não existe Muita profundidade Nesse personagem Mas para criar Um diferencial O Jamie Delano Faz essa forma Mais gráfica De diferenciação Que é interessante Mas também É uma diferenciação Que na verdade Não muda muito o texto Não muda a personalidade E torna a leitura Mais lenta também Na diferença De 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 Sociedade Ao criar o broto A nova A protagonista Que a gente pode dizer Que é Essa A rumor Ele traz uma Tentando Talvez buscar Uma Uma inocência Por não ter Um treinamento Ela foi Ela foi criada Justamente De uma forma Ela é um erro Na criação Então ela Fala errado Ela fala Com uma sintaxe Errada Ainda que A rumor Ela tem Essa Questão mais infantil Inocente De apresentação Ela vai De mundo Para o próprio Leitor Para ela Mesmo Mas para o próprio Leitor Fazendo esse papel De apresentação Que ainda Ela tem uma função Um pouco maior Do que o Irmão Osso E aí todos os outros Personagens Em volta Deles São esses Essas Quase como Um cenário vivo Para compor A criação Eu acho que as partes Mais Mais compreensíveis Elas são justamente Quase que o resumo Em cada final De capítulo Cada final De edição Estadunidense Que são esses textos Textos que são cartas Textos que são relatos Dos próprios personagens Mas que também São esvaziados De personalidade Engraçado como Cada Cada capítulo Cada final De capítulo É como se fosse Uma Um personagem Diferente Fazendo A A escrita De uma forma Mais Mais direta Ou como Uma carta Como eu disse Mais para o final Mas Nenhum deles A gente tem Tanta personalidade Apesar De funcionar Muito bem Como um belo De um resumo Onde Todas as Toda compreensão De cenário Toda compreensão De mundo Que a gente não tem Ao longo Da própria narrativa Gráfica Aqui Ela é Quase como Retomada Então Enfim A leitura do mundo Sem fim Ela traz Essa dicotomia Para mim De um cenário Editoralmente Que vai remeter A essa década De 80 E que vai lembrar Muito Essa fantasia Científica Futurista Espacial Talvez Da metal Da metal Cruelan Da heavy metal E que tem Muito Desse Desse Tipo De narrativa Que a gente Encontrava Nessas histórias Mas De uma forma Mais extensa Onde daria Para se desenvolver Melhor O cenário Mas o cenário Nunca é Realmente Desenvolvido Existe Uma verborragia Para Tentar dar Conta disso Mas Essa verborragia Ao invés De explicação Ela traz Uma reflexão Distante Mais poética Que pode agradar Algumas pessoas Mas para mim Ela só Tornou Uma leitura Mais Cansativa E Meio Sem Sem propósito De tanta De tanto texto Enfim Não sei se eu consegui passar Eu acho que a arte É o que mais É o que mais me agrada Justamente Por esse Por essa provocação Que o John Higgins faz Ele cria um mundo Bastante Incômodo Que vai Remeter a obras Como eu disse Do próprio Bosch Busca a realidade Mas o estranhamento Vai te deixar sempre Com aquele pé atrás Enfim É Não sei se eu viajei demais Na leitura do Mundo Sem Fim Eu acho que Ele tinha um potencial Um pouco Maior Do que Realmente Foi apresentado E que Bem Não curti tanto No fim Mundo Sem Fim Foi a publicação Da Pipoca e Nanquinha Nesse último Acho que foi Um lançamento De julho E espero que vocês tenham gostado Quero saber de vocês Depois de todas Essas minhas Viagens Vocês gostaram Dessa história Não gostaram Leram na época Que foi lançado Pela editora Globo Ou não O que vocês acharam Desse relançamento Mais uma vez Eu tenho que reclamar Da falta de um texto Introdutório Aqui a gente tem De textos extras Tem os esboços Do Higgins Que eu acho muito Muito legal Algumas páginas Tem uma biografia Dos autores Mas E as capas Mas falta Essas publicações Do Pipoca e Nanquinha Da Comic Zone De outras editoras Que buscam A questão do luxo O luxo não é só A capa dura E um papel bonzinho O luxo Ele prevê Edições definitivas Prevém também Algum texto Nem que seja Uma introdução Poxa Será que Nas várias republicações Isso aqui teve uma republicação Provavelmente faz parte Da republicação de 2015 2015 e 2016 Que teve nos Estados Unidos O Jamie Delano Não contou um pouco Sobre as suas motivações O que levou ele a fazer Essa obra Quais foram as suas Experiências De retomar De rever O John Higgins Essa Falar um pouco mais Sobre a obra Sobre o seu contexto Ter a visão do autor E às vezes Pelo menos a visão De uma visão contextualizada Ela melhora a nossa leitura Ela faz a gente entender Qual é o momento Que aquilo lá foi desenhado Foi escrito Foi produzido E Como a gente pode trazer Para a nossa época Para a nossa contemporaneidade Lançado dessa forma Ela não é melhor Do que o lançamento Que a Globo Tinha feito Há 30 anos Atrás Naquele encalhernado Que só juntou As edições A única diferença É que colocou Um papelão Para falar Que é capa dura Enfim Esse foi o Mundo Sem Fim Do Jamie Delano E do John Higgins Quero saber de vocês O que vocês acharam O que vocês não acharam A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba para as redes sociais Eu falo sobre filmes e séries Tem uma No Instagram Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante A trazer coisas novas Coisas diferentes Como o próprio Mundo Sem Fim Para abrir Discussões E que Eu acho que é O papel principal Desses canais No Youtube É não só Apresentar obra Gostei e não gostei Mas provocar Discussões Provocar pensamentos Mesmo que sejam Contrários Aqueles que a gente Mesmo tem E tem também O podcast O Fortaleza Que é um podcast Onde eu e amigos meus Principalmente O Múltiplo de 38 A gente conversa Sobre filmes e séries Quadrinhos Faz várias entrevistas Tem várias Recomendações Procure o Spotify Qualquer troca De áudio A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos